Olá pessoal do Grupo More, meu nome é Paísa Kazani e eu vim apresentar meu estágio apeliatório aqui na UNESP. Estou estagiando atualmente na UORP, Latina América. Gostaria de falar um pouquinho pra vocês dessa experiência. Bom, eu estou estagiando em Business Partner, que é a área de atendimento do RH. Basicamente a gente é ponto focal dos gestores e líderes da empresa nos assuntos de demandas e ferramentas de RH. A gente é responsável por toda a admissão, documentação, educação corporativa, enfim, vários assuntos de RH. Minha experiência mais relevante aqui no UNESP foi a participação da empresa Júnior. Com certeza agregou na minha experiência profissional e me preparou para o mercado de trabalho. Aqui na EJ atuei como consultora de recursos humanos, depois como gerente de recursos humanos e com certeza fez diferença tanto nos processos seletivos que eu participei, quanto no meu dia a dia na área de RH na UORP. A UORP é uma empresa que valoriza bastante os estagiários, ela deixa os estagiários fazerem projetos estratégicos e até uma demanda do estágio para você ser aprovado. A empresa dá todo o suporte também, a gente tem acesso, livre acesso a todos os líderes da empresa, é só a gente ligar marcando, eles são super acessíveis, enfim, estou super feliz, super satisfeita com o estágio que eu fiz no UORP. Tua MACHINAIOS." autora UORP. automática UORP. 2 4 3 5 6 6 7 7 7